Olá família! Cansei de chamar vocês de pessoas, de pessoal, de só falar olá E eu resolvi chamar vocês de família porque é isso que nós somos Nós somos uma enorme família Estamos chegando aos 3 mil inscritos aqui no canal Provavelmente se você tá vendo esse vídeo a gente já chegou Porque nesse momento faltam 5 pessoas pra 3 mil Então vocês são a grande família através dos espelhos Que é o nome do blog Se você não conhece o blog, passa lá Porque foi lá onde tudo começou Então eu vim gravar pra vocês mais um vídeo Sobre a faculdade de fisioterapia Desculpem por ter demorado tanto Eu demorei pra passar nesse semestre Porque eu fiquei de exame Eu sempre fico de exame, né? Isso é uma negação, vocês estão acostumados já E aí quando eu fico de exame eu tenho que fazer uma terceira prova Demora mais um pouco Aí eu tirei uma semaninha de folga pra colocar as coisas em ordem Depois que eu passei em tudo Quando eu finalmente ia gravar Eu acordei um dia com muita dor aqui no siso E ele está infeccionado Inclusive ele ainda está infeccionado E eu tô tomando esses milhares de remédios aqui E aí eu não podia falar muito que doía Eu tô fazendo repouso Inclusive nem tinha que estar gravando hoje, eu acho Mas eu acordei mais ou menos e resolvi gravar Então é por isso que eu tô com esse lado do rosto meio inchado Mas eu quis muito gravar Porque eu sei que vocês estavam esperando muito esse vídeo Então quando vocês quiserem muito um vídeo e eu demorar Gente, não é porque eu não quero gravar Eu amo todos vocês, agradeço muito pra vocês É que eu tava meio enrolada mesmo Mas vamos lá Esse é um vídeo do quarto semestre de fisioterapia Ah, e antes de tudo Eu quero avisar pra vocês que tem um grupo De estudantes de fisioterapia que eu criei no Facebook E lá eu coloco as coisas que eu tô passando As provas que eu fiz, livros que eu uso Fotos da faculdade E lá vocês podem interagir Postar qualquer dúvida, comentar Então eu vou deixar o link aqui embaixo Chama Estudantes de Fisioterapia Vai ser o primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo Cliquem e participam lá E lá também eu aviso quando tem eventos na Unicid Pra vocês me conhecerem E eu aviso também esses probleminhas Que de vez em quando acontecem comigo Então vamos lá Eu tava no quarto semestre E gente, esse semestre Fez todos os outros parecerem brincadeiros De verdade, esse foi o semestre mais difícil que eu já tive até agora Sem querer assustar vocês Mas assim, não teve nenhuma matéria fácil Não teve nenhuma matéria que a gente falou Tipo, hum, essa daqui dá Não, nenhuma deu Foi assim, um semestre que me deixou louca Eu parei de fazer todas as outras coisas que eu fazia Eu quase não conseguia fazer mais nada Porque eu tava sempre estudando, sabe Foi um semestre assim, louco Porém, também foi o semestre mais divertido que eu tive A gente viu muita coisa prática A gente fez pilates, a gente fez RPG A gente mexeu com um monte de aparelho de fisioterapia Então foi um semestre assim, terrível Mas muito divertido e muito prático Porque a gente viu muitas coisas da área mesmo Como não teve matéria fácil E matéria difícil Eu vou falar na ordem que eu tinha as aulas Então vamos começar por segunda-feira Segunda-feira eu tinha o dia todo clínica médica Das seis e meia até as onze horas da noite E clínica médica é uma matéria ferrada Gente, ferrado, ferrado, muito ferrado Eu não sei como é que chama outras faculdades Mas era uma matéria de exame E inclusive eu tenho continuação no próximo semestre Pelo que eu vi E era uma matéria voltada pra hospital Pra exame hospitalar Pra coisas assim Então, primeiro de tudo, a gente aprendeu raio-x A gente aprendeu raio-x de tórax Que é o mais difícil É muito difícil Porque é muito fácil de você confundir Assim, e o raio-x Ele não tem assim De costas ou de frente Sabe, ele é um negócio plano Então é muito complicado A gente aprendeu também Acho que de membro superior Eu não sei se a gente aprendeu inferior também Mas assim, de membros Pra ver fraturas E a gente aprendeu também de crânio Assim, sabe, encefálico E o mais difícil é o de tórax Porque é muito parecido As coisas E você tem que prestar muita atenção Depois a gente aprendeu Exame de urina E exame de sangue E eu achei fácil Essa parte de exame de urina e de sangue Mas assim Fácil entre aspas Vamos começar pela parte de raio-x Raio-x você tem que primeiro entender Como é que funciona o raio-x E entender o que é branco E o que é preto no raio-x Que a gente chama de hipertransparência E hipotransparência E aí, dependendo do que tá preto Do que tá branco Tá normal Ou está anormal E também você tem que verificar Se é homogêneo Ou se é heterogêneo Por exemplo Pneumonia Ela é sempre heterogênea Parece assim Um negocinho de algodão Não é aquela massa Assim, certinha Como se fosse uma bolinha Parece uma nuvenzinha, sabe Então você vai aprendendo aos poucos E você tem que dar O laudo radiológico E o laudo médio O laudo radiológico É isso, se tá hipotransparente Hipertransparente No terço médio No terço inferior Se é no hemitórax direito Ou no hemitórax esquerdo Isso é a parte radiológica E depois você fala Que pode ser Por exemplo O laudo médico É pneumonia É pneumotórax É derrame pleural Então você fala A mesma coisa vale Pra quando é fratura E quando é no encéfalo Só que claro São coisas diferentes Que você observa Por exemplo No de crânio A gente observava Onde que tava Se era aqui Um galo Por exemplo Ou se já era No tecido aracnoide Então aí você vai observando Não é que a matéria Seja assim Impossível Mas é que são muitos detalhes E é uma coisa assim Meio desconhecida Porque quem conhece mais É quem trabalha em hospital Quem vai pegar essa área Assim Então é bem interessante Era uma matéria Que eu sempre fazia Várias perguntas Eu gostava de questionar O professor E é uma matéria Que você consegue levar Pra vida mesmo Você começa a olhar Os exames de outras pessoas Seus exames em casa E você começa a entender melhor Mas é uma matéria extensa Assim Ele terminava a aula Às 11 horas Só porque tinha que terminar Porque sempre faltava matéria E é bem difícil Urina e sangue Eu achei mais fácil Porque você tem um valor De referência ali Por exemplo Você tem que estar Com mil plaquetas A gente Tô chutando um número Tá E a pessoa tá com 600 Quer dizer que ela tá Faltando plaquetas E aí você já tem Uma doença Que isso pode ser associado Então eu acho mais fácil Porque você já sabe Qual é o valor de referência Já tá ali no exame Porém você tem que saber O que é um leucócito O que é uma plaqueta O que é Quando No caso de urina também O que significa Quando tá creatinina Quando ureia O que são essas coisas O que acontece Quando tá acima O que acontece Quando tá abaixo E que tipo de doença Pode causar isso Então você tem que estudar Muito Tipo muito mesmo E tem também Tipo os códigos Por exemplo Leucocitose É um número a mais De leucócitos Leucopenia É um número a menos Então você tem que aprender Os códigos Os sufixos E prefixos E também aprender as doenças E o que cada coisa faz Mas é uma matéria Muito interessante E meu professor falou Que é ótimo Pra quem quer trabalhar Na área de respiratória Na área de UTI Cardio E também pra quando você vai Prestar concurso público Pra fisioterapia Que eles pedem muito E é uma matéria difícil Todas as matérias são difíceis Eu vou falar isso de todas De terça-feira Eu tinha recursos terapêuticos físicos 2 Eu já falei dela no outro semestre E é aquela matéria em que a gente vê Aparelhos de fisioterapia Nesse semestre a gente finalmente Viu eletroterapia E foi difícil Foi difícil justamente Porque quando a gente fala De eletroterapia A gente está falando De campo elétrico Então a gente está falando do que? De física, meus amigos Então a gente está falando Daquela física Lá da escola Quando o professor explicava Como que era a formação De um campo elétrico Aquele negócio de elétrons Sabe quando o professor Desenhava uma pilha na lousa E tinha tipo positivo ou negativo E pra aquele lado que ia Até gerar Tipo energia É mais ou menos isso Eu vou ter que fazer cálculos? Provavelmente não Eu não tive que fazer Nem um cálculo Mas eu tive que decorar fórmulas E entender Pra que aquelas fórmulas Serviam na verdade Pra você poder entender Como que o aparelho funciona Porque a gente viu Inúmeras correntes elétricas E elas tinham formatos diferentes Frequências diferentes Então em eletroterapia Você vai falar de Comprimento de onda Largura da onda Amplitude Que amplitude é um desses dois Acho que amplitude é o comprimento Frequência Que quantas vezes No mesmo segundo Ou no mesmo minuto Essa onda vai passar Então você tem que ter Uma noção Assim de física Que provavelmente O professor vai te dar Porque a maioria das pessoas Não entende nada de física Mas é muito difícil Você tem que abrir a cabeça Pra conseguir entender Mas é uma matéria Muito bacana Porque gente Fisioterapia Usa muito aparelho E tem vários aparelhos Incríveis Desde aparelhos Que causam anestesia Como o TENS Anestesia não A analgesia Como o TENS E o interferencial Mas também tem aparelhos Diferentes Como a corrente russa Por exemplo A corrente russa É um aparelho Que você põe Por exemplo O eletrodo aqui E aí vem um choque Que faz Contrair E aí você faz isso Sem querer Tipo não é você Que tá fazendo É o choque Que tá fazendo você fazer E gente Isso dói muito A gente testou E dói muito E é muito engraçado Porque se você Quer abaixar a mão Você não consegue Até o choque Passar Então você aprende Muito sobre esses aparelhos Como funciona Pra que serve Quais pacientes Você pode usar É uma matéria Também bem interessante Porém foi bem difícil E você tem que aprender Também Quanto que você coloca Assim sabe Os parâmetros Por quanto tempo Qual amplitude Qual comprimento Qual a frequência Então envolvem Alguns números Mas não é assim Cálculos Equações É mais você entender O que você tá fazendo De quarta-feira Eu tinha uma matéria prática Que era a RTM Que é recursos terapêuticos manuais Que é aquela matéria Que eu já tinha No outro semestre Que são as coisas Que você pode fazer Sem aparelho no paciente Tipo usando suas mãos Coisas assim Dessa vez Eu gostei bem mais Do que no semestre passado No semestre passado Eu odiei essa matéria Nesse semestre eu gostei bastante A gente aprendeu Outros tipos de massagem Dá pra dizer assim Por exemplo Pompagem Olha Eu posso estar falando Coisas bem erradas Eu tô falando Como que eu entendi Na minha cabeça Mas pra mim Pompagem É como se fosse Um alongamento No músculo Que você mesmo faz Com as suas mãos Então por exemplo Você tá fazendo Uma pompagem De trapézio Aí você coloca a mão E parece que você mesmo Estica assim E isso libera O músculo da pessoa Mais ou menos assim Que eu entendi Então a gente aprendeu Pompagem A gente aprendeu Mulligan Que é uma técnica Pra você melhorar O movimento Da pessoa A gente aprendeu RPG RPG foi corridíssimo Gente foi tipo assim Duas aulas só E pra mim Precisaria de um mês inteiro Pra eu aprender direito Mas na faculdade Você só tem uma base Se você quiser mesmo Aprender RPG Você tem que fazer um curso A mesma coisa A gente aprendeu Mackenzie Mackenzie é uma técnica Só pra lombar Mackenzie eu consegui Aprender mais do que RPG Porque RPG é tudo E já Mackenzie Era mais pra lombar Então deu mais Pra aprender Como você usa Mas também Você tem que se especializar Num outro curso E a gente aprendeu Pilates Que Pilates foi o amor Da minha vida A gente aprendeu outras coisas também Mas teve assim Umas coisas que eu Nem peguei direito Porque era muito corrido Mas assim Pilates A gente teve umas 3 aulas de Pilates E é meu amor A gente aprendeu Pilates De solo De aparelho A gente até aprendeu Uns outros tipos Um que tem um tecido Que eu fiquei até pendurada De cabeça pra baixo Eu vou colocar umas fotos Aqui pra vocês E o vídeo Se eu conseguir E foi por isso Que esse semestre Foi bem divertido A gente realmente Fez Pilates pra valer A gente realmente Fez RPG pra valer Então foi bem legal A gente aprendeu Várias técnicas legais Nessa aula E foi difícil Porque como é uma matéria Prática A prova é prática Então é assim A gente entra Com a nossa dupla E aí a gente pega Um papelzinho Ou escolhe um número E o que cair pra você Você tem que saber fazer No seu amigo Então não é fácil Você tem que saber Fazer tudo Porque pode cair Qualquer outra coisa E você tem que saber Fazer de verdade Não adianta você falar Ah, tem que fazer assim Não, você tem que fazer Pôr a mão na massa E fazer E são muitas coisas Por exemplo, pompagem Tinha praticamente Pra cada músculo Que tem Então assim Enorme, sabe Mas dá tudo certo A outra aula Que eu tinha de quarta-feira Uma aula teórica Que era a prótese e órtese Amigo que vai ter Prótese e órtese Não caia no mesmo erro Que a gente A gente fala Hum, prótese e órtese Essa matéria Deve ser super fácil Ridícula Imagina, gente Que matéria Difícil Porque a gente vê o nome E a gente acha que é fácil, né Mas a matéria fala assim Tudo sobre prótese e órtese Tudo Então, prótese É quando você, por exemplo Substitui um membro Aquela pessoa teve que amputar a perna E substitui Ou então pode ser uma endoprótese também Que ela é interna Tipo, você vai substituir esse osso aqui do quadril E órtese é o que você usa pra ajudar o movimento Tipo aquelas talas pra tendinite Mengala, amuleta Coisas assim Só que você vai aprender tudo Desde como é feita a amputação Os níveis de amputação Como que tem que ser feito pra ficar um membro que sobrar Encaixar na prótese Tipos de prótese Tempo que leva depois pra pessoa voltar a ter seus movimentos E tudo Tudo, 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 tudo E órtese também Todos os tipos Desde bengala Coletes de coluna Coletes de coluna Tem muitos coletes Cada um serve pra uma coisa E eles tem nomes assim, complexos Então foi uma matéria muito difícil Eu fiquei de exame nessa matéria E a sala inteira ficou de exame nessa matéria A gente brincou que era tipo um reencontro antes das férias Foi muito difícil A gente não levou a sério no começo Mas é uma matéria complicada Porque são muitos detalhes Existem muitos tipos de prótese Muitos tipos de órtese E assim, a bengala você tem que saber até os centímetros certinhos Onde que você começa a medição Pra saber o tamanho Então é uma matéria dificílima E é teórica Não é prática Então você tem que saber os números Os dados Os tipos Os coletes são muito parecidos Tipo, pra cervical Tinha uns 4 coletes, gente Sim E eles faziam quase a mesma coisa Com diferença de um detalhe e outro E isso só de cervical Então tem que estudar bastante essa matéria Eu não quero assustar vocês Mas esse quarto semestre Ele é assim Ele é muito decisivo Porque depois do segundo ano Você não vai mais ter matérias desse tipo A partir do ano que vem Eu tenho pediatria, neurologia, geriatria, saúde da mulher Então você tem que aprender tudo aqui Essas coisas, assim, práticas E sobre o paciente Você tem que aprender agora Porque depois eu acho que não vai ter mais Já vai começar a entrar nas áreas específicas Então eles puxaram bastante Foi bem puxado E quinta-feira Quinta-feira eu tinha minha matéria favorita do coração Que é a sinésioterapia Desde o semestre passado É minha matéria favorita Porque eu amo passar exercício, gente Eu acho que fazer exercício é muito bom Pra qualquer paciente A não ser aqueles que realmente não podem, né Por alguma restrição médica Eu acho que é o que falta na fisioterapia Passar mais exercício Usar mais técnicas Eu amo de paixão essa matéria E a gente aprendeu muitas coisas legais também A gente começou aprendendo transferência de pacientes Como que você passa da cadeira de rodas Pra cama Da cama pro sofá Pra ele ficar sentado Como que você faz transferência com os pacientes Que é muito importante, né Porque a gente vai pegar muitos pacientes Que são hemiplégicos Tetraplégicos Então é sempre bom aprender A gente aprendeu muitas técnicas legais A gente aprendeu bobat Que bobat na verdade eu acho que é mais do que uma técnica, né É um estilo de tratamento fisioterapêutico Bobat é quando a gente vê aquelas coisas com bola Cama elástica Assim, formas que você tem de passar exercício Principalmente acho que pra pacientes neurológicos Mas também dá pra usar pra ortopedia Pra várias coisas Então, por exemplo, passar exercício com bola Passar exercícios usando assim O chão e o colchonete Pra ter essa diferença de solo Passar exercícios com a cama elástica Sabe? Exercícios diferentes pro seu paciente Eu amei bobat Acho que todos os fisioterapêuticos devem amar bobat Porque é uma forma diferente Porque nem sempre você tem X aparelho Mas você pode adaptar um rolo, por exemplo Sabe? Um rolinho Uma bolinha Uma bola maior Você pode adaptar várias coisas Se você tem colchonete, travesseiro Dá pra fazer Dá pra pensar num exercício Isso é bem legal A gente aprendeu também cabate Que é uma técnica pra pacientes que tem problema neurológico Eles ficaram tipo fechados assim Não fazem mais esse movimento Como eu disse Eu acho que dá pra usar também em outras áreas Mas pelo que eu entendi É bem focado nessa parte de neuro Então você vai ajudar eles a voltarem A ter esse movimento diagonal Assim Então é bem interessante A gente aprendeu muita coisa A gente aprendeu muito alongamento Eu amo alongamento A gente já tinha visto um pouco antes Mas a gente aprendeu assim Técnicas de alongamento Por exemplo Contrair e relaxar Contrair e relaxar com a contração de outro músculo Então foi bem legal Eu amo essa matéria Mas não foi fácil Porque você tem que saber alongamento de todos os músculos Tem técnica como o bobate Que ela é bem aberta Então dá pra você fazer N coisas Mas tem técnicas como o cabate Que é só aquilo Você tem que seguir o passo a passo E meio que decorar na sua cabeça Pra conseguir fazer Então foi uma matéria bem difícil O pessoal na minha sala assim Quase enlouqueceu Eu também Chegou uma hora que a gente já tipo Tava confundindo Imagina você ter que saber Alongamento pra todos os músculos Chega uma hora que E tem muitos músculos que são parecidos Tipo assim Um faz rotação interna e inversão O outro faz rotação externa e inversão É um exemplo, ok? Então tipo Você começa a confundir Fica uma coisa louca E tinha prova prática também Então que caísse pra você no sorteio Você fazia pro seu amigo Então é uma matéria bem difícil Você tem que conhecer bastante Anatomia e Sinesiologia Dá aquela revisada antes Se você puder Vai revisando ao longo do tempo Pra você lembrar Onde tá o músculo E qual que é a ação dele Que isso é muito importante Isso é a chave Pro resto da faculdade Eu acho Você saber onde o músculo tá E qual que é a ação dele Pra você saber Pra você saber como você fortalece E como você alonga E sexta-feira Era dia de avaliação Avaliação é uma matéria assim Que a gente já tinha acostumado Ela não é nem legal Ou nem chata Ela é o que ela é Porque é aquela matéria Que você faz testes Pra ver se a pessoa Tem determinada doença Pra ver se ela tá no normal Ou se ela não tá no normal E gente Essa matéria é muito ferrada É sério Porque assim Tem teste pra tudo E às vezes tem teste Tem três testes Pra uma mesma doença Pra você poder confirmar Sabe Então é muito complexo Mas é uma matéria muito importante E aos poucos você começa Eu tava gravando Encheu o espaço Eu fui lá na sala No notebook Descarreguei e voltei Então eu tava falando Na aula de sexta-feira Que é a avaliação Que você faz os testes E vocês sempre me perguntam Os livros que eu uso Eu vou pegar aqui O livro que eu mais usei Tá aqui na minha frente Caiu um livro aqui Tá tudo bem, galera Tá tudo bem Esse aqui, ó Avaliação em fisioterapia ortopédica Claro que a gente Não tem só teste de ortopedia Tem teste de ipneumo também Que são testes respiratórios E testes neurológicos Mas assim 90% dos testes Eles estão nesse livro Que foi escrito Por um dos meus professores De avaliação Que é aqui o Sérgio Então, professor Desculpa Eu te deixei o do seu livro Mas tô aqui te divulgando Esse livro aqui é ótimo Se vocês acharem pra comprar Comprem De verdade Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho do meu despeiro, ó Isso daqui São os testes De membro inferior Todos esses daqui Vocês estão vendo Que provavelmente Deve dar assim Mais de 20 Poxa, não entendi A gente tinha que explicar A gente tinha que explicar Por quê Pra que doença Que sinal era positivo Mas você consegue Eu juro pra você Que dá E eu tinha também A matéria online Que era biostatística Que era uma droga Desculpa falar isso, gente Mas era assim Essa tinha cálculos Mas como era online A gente não precisava fazer muito Dá pra chutar Dá pra usar a calculadora Na prova Então ajudou um pouco Mas era assim Estatística É voltado pra biologia, né Mas tinha umas perguntas assim Se tiver cinco bolinhas Uma de cada cor Qual a probabilidade De sair a bolinha amarela Sabe? Umas perguntas assim Meio zoadas Eu peguei exame Mas passei E biostatística É mais ou menos isso Você ler gráficos Fazer porcentagem Probabilidade de eventos É bem... Bem chato Então é isso, pessoal O que mais eu tinha que falar pra vocês Eu tenho um grupo de fisioterapia No Facebook Ah, e eu tô pensando Em fazer uma live Que é um vídeo ao vivo Em que vocês podem conversar comigo Eu vou conversando com vocês ao vivo E depois ele fica gravado no canal Então comentem aqui embaixo Que horário Que dia Que é melhor pra vocês E participem do grupo, gente Espero que isso tenha dado tudo certo E não vou conseguir gravar mais Por causa do espaço Tem que ver o que tá acontecendo Mas foram essas as matérias Depois eu falo um pouquinho mais sobre elas Comentem suas dúvidas aqui embaixo E até o próximo vídeo Muito obrigada